Salmos 2 Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo Rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas Que se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar e no seu furor os confundirá Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião Proclamarei o decreto do Senhor Ele me disse, Tu és meu filho, eu hoje te gerei Pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão Com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir juízes da terra Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor Beijai o filho para que se não irrite e não pereçais no caminho Porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira Bem-aventurados todos os que nele se refugiam Tchau Tchau Tchau